Ainda nós temos muitas pessoas que desconhecem, muitos contribuintes que desconhecem a respeito dessa possibilidade sim de haver uma dedução então da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física com despesas advindas de procedimentos cirúrgicos ou ainda procedimentos estéticos, seja então uma cirurgia plástica, que é um pouco algo mais invasivo ou ainda um procedimento aí está muito em alta, que é um procedimento de harmonização facial, por exemplo com aplicação de ácidos ou butox. Então sim, é possível fazer essa dedução da base de cálculo do imposto de renda porque tudo isso tem a ver com o bem-estar do contribuinte, tem a ver com o bem-estar do cidadão, em primeiro lugar mas nesse caso, quando envolve a declaração do imposto de renda, nós vamos falar do contribuinte Mas então, tendo esses custos, seja para o bem-estar, a mulher quer colocar o butox para ficar em dia faz as selfies lá, já dá queixa de alguma coisa, tem uma ruguinha aqui, outra ali, faz um butox gasta bastante dinheiro, que a gente sabe que os procedimentos não são baratos no geral mas consegue então deduzir esse custo no seu imposto de renda Chegando no contador, digamos que a gente vá fazer a declaração no contador apresentando as notas, ali estando claro que é um procedimento estético ainda assim, dá para deduzir ou é só por via judicial? Então, ainda os contadores têm uma certa resistência a essa dedução inclusive, conversando com alguns contadores sobre isso, por quê? Porque a Receita Federal tem um posicionamento, vem de um costume de posicionamento que entende que seriam só procedimentos reparativos, algo que transforme então na recuperação da saúde mental ou física do contribuinte Acontece que a Receita Federal, como um órgão público e os seus servidores eu falo do analista, do fiscal, do auditor fiscal da Receita Federal são servidores públicos e devem observar a estrita legalidade, ou seja, a lei A lei do imposto de renda, ela não faz diferenciação se você, Sibeli, vai ao médico para fazer um procedimento estético, reparador digamos, aquela mulher que passou por um tratamento oncológico, perdeu a mama e vai colocar uma prótese, uma prótese mamária ou uma mulher que simplesmente quer elevar a sua autoestima e vai fazer uma cirurgia plástica pelo seu bem-estar A Receita Federal não tem essa capacidade técnica nem legal para apurar do ponto de vista psicológico aquilo que é o bem-estar para o indivíduo e no caso para o contribuinte e tampouco ela tem a capacidade de não, a competência de não olhar a lei e a lei não faz essa diferença Mas acontece que os profissionais contadores já viram isso muito na prática que é a glosa dessas deduções Então, acabam por orientar, sim, muitas vezes o contribuinte acabam por orientar o contribuinte a não fazer essa declaração Mas o que é ilegal, se a Receita Federal fizer uma glosa ou seja, não aceitar essa dedução, ela está cometendo um ato ilegal Caso o contribuinte seja chamado, por exemplo, em malha fina um procedimento, então, de fiscalização da Receita Federal o contribuinte deve, então, apresentar as notas fiscais das despesas que ele teve com relação aos procedimentos e informar que essas despesas estão, sim, dentro da legalidade E aí eu me estendo um pouco para falar quando essas despesas estão compreendidas dentro da lei Essas despesas estão compreendidas quando eu realizo, por exemplo a lei fala em despesas médicas ou dontológicas ou com profissionais, por exemplo, da área de saúde os fisioterapeutas Então, se eu tenho interesse em realizar um procedimento estético por exemplo, colocar um butox, toxina butolínica com uma esteticista, eu não consigo fazer essa dedução Eu vou conseguir fazer essa dedução com o dentista vou conseguir fazer com o médico, com o profissional capacitado Então, qualquer procedimento que seja feito com o médico com o dentista, por exemplo, sim eles são dedutíveis por serem, então, despesas médicas inclusive no exterior Se for feito, por exemplo, uma cirurgia plástica no exterior são despesas médicas que o contribuinte fez fora do país e que também podem ser deduzidas do imposto de renda Então, há essa diferença Dentro disso, o que é preciso, então, para o contribuinte ficar atento? Porque isso independe do sexo se é homem ou mulher Ah, então, já fizeram essa pergunta para mim Então, já deixo claro É preciso que o contribuinte faça o seu planejamento Por quê? Olhar para trás, ver o que ele... Por exemplo, agora nós estamos falando do 2022 da declaração Então, os gastos de 2021 O que é possível trazer para deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Mas, separar aquilo que foi feito então, com profissionais esteticistas Essas despesas, elas não são dedutíveis E outro ponto que é importante destacar que é para o tipo de declaração completa e não a simplificada porque a simplificada, ela já tem ela traz em torno de 20% de desconto da base de cálculo Então, é possível, sim, trazer essas despesas quando elas são realizadas com profissionais da medicina Boa, Karen! Ótimos esclarecimentos Viu? Para você que teve esse custo em 2021 Quem sabe consegue abater, né? No imposto de renda Vem em boa hora, né? Quando vem aquela restituição Não importa o valor É sempre muito bem-vindo Ou pelo menos vai abater um pouco aí dos custos que você vem a ter quando for pagar os DARFs, né? Do imposto de renda Muito obrigada pelas informações E até a próxima!